Capítulo 7 Reconhecimento de Rostos Familiares Sam Taylor é um garoto de Vermont, nascido um ano e meio após a morte do seu avô paterno. Quando tinha um ano e meio, enquanto o pai estava trocando suas fraldas, Sam disse Na sua idade, eu também trocava suas fraldas. A mãe percebeu o olhar estranho do marido quando este saiu do quarto com o garoto e ambos discutiram o comentário, achando-o bastante estranho. Nenhum deles, até a época, havia pensado muito em reencarnação. Embora a mãe de Sam fosse filha de um ministro batista do Sul, a família não era muito religiosa. Após esse incidente, Sam começou aos poucos a dizer que tinha sido o seu avô, acrescentando certa vez Eu era grande e agora sou pequeno. Embora o pai, no começo, se mostrasse cético quanto a essa possibilidade, a mãe aceitava melhor a ideia e passou a questionar a criança sobre a vida do falecido. Numa ocasião, ela e Sam conversavam a respeito do fato de a avó ter cuidado do avô antes da morte deste. Ela lhe perguntou o que a avó dava para o avô beber todos os dias e o menino respondeu corretamente que a avó preparava milkshakes numa máquina na cozinha. Levantou-se para mostrar-lhe o processador de alimentos sobre o balcão da cozinha. A mãe mostrou-lhe então o liquidificador na despensa e perguntou se não era naquele aparelho que a avó preparava os milkshakes. O menino respondeu que não e apontou de novo o processador. E era verdade. A avó sofreram uma série de ataques cardíacos depois da morte do marido e Sam nunca tinha visto preparar milkshakes para ninguém. Uma outra vez, a mãe de Sam lhe perguntou se ele havia tido irmãos ou irmãs na vida passada. E ele respondeu, ah sim, eu tive uma irmã. Ela se transformou em peixe. Indagado sobre quem a transformar em peixe, ele explicou, uns sujeitos muito maus e ela morreu. Você sabe que quando morremos, Deus nos deixa voltar. Eu era grande e agora sou pequeno de novo. A irmã do avô de Sam, com efeito, tinha sido assassinada cerca de 60 anos antes. O marido a matara enquanto ela dormia, envolvera-lhe o corpo num lençol e jogara-o na baía. Em outras ocasiões, Sam disse corretamente que o lugar favorito do avô na casa era a garagem, onde fazia invenções, entre aspas, e que o seu pai tinha o seu próprio volante quando a família saía de carro. Quando criança, o pai de Sam tinha um volante de brinquedo que se prendia ao painel por sucção. A avó de Sam morreu quando ele tinha 4 anos e meio. O pai de Sam foi até a casa dela para juntar os pertences e voltou com uma caixa cheia de fotos da família. Até então, não havia na casa nenhuma foto da família do pai de Sam. Quando a mãe as espalhou sobre a mesa uma noite, Sam se aproximou e pôs-se a apontar as fotos do avô, dizendo Este sou eu! Ao dar com o instantâneo de um automóvel vazio, gritou Ei, este é o meu carro! Era a foto do primeiro e único carro novo que o avô havia comprado, um Pontiac. Em 1949, muito especial para ele. A mãe apresentou a Sam uma fotografia de escola do avô quando este fazia o curso primário. A foto mostrava 27 crianças, 16 delas do sexo masculino. Sam correu o dedo sobre os rostos, deteve-o sobre a imagem do avô e disse Este sou eu! O pai afirma que o avô de Sam não se relacionava muito bem emocionalmente com os filhos, sobretudo quando estes ficaram adultos. Ele mesmo havia externado seus sentimentos, mas não teve retorno. Acha que se o pai voltou na pessoa de Sam, foi para assegurá-lo do seu amor. E eu acho que deu certo, porque o pai de Sam é muito acessível a todos os filhos e parece manter, especialmente com Sam, um excelente relacionamento. Ao que tudo indica, Sam reconheceu alguém ou alguma coisa da vida passada, identificando a personalidade anterior, o seu avô paterno, em fotografias e até apontando a imagem do carro do avô. Isso lembra os relatórios de muitos dos nossos casos, nos quais crianças identificam membros da família antiga. Os reconhecimentos nesses casos incidem em diversas categorias. O primeiro tipo é o dos reconhecimentos não controlados. Neles, os pais tentam pôr a criança à prova para descobrir se ela consegue identificar membros ou pertences da família anterior, mas não conduzem os testes sob as condições controladas que nós recomendaríamos. Embora os testes enfatizem o reconhecimento de pessoas, às vezes localidades também são envolvidas. Em casos assim, as testemunhas informam que as crianças mostraram o caminho para a casa da personalidade anterior ou observaram mudanças nos edifícios e paisagens ocorridas depois da morte delas. Infelizmente, os métodos que as famílias costumam usar para aplicar testes de reconhecimento nos obrigam a questionar-lhes o valor. Antes do teste, eles tomam providências para que a criança entre em contato com a antiga família. Não raro, tendo-se espalhada a notícia de que uma criança que alega lembrar-se da vida de uma determinada personalidade anterior está vindo para encontrar os familiares da pessoa falecida, uma grande multidão se forma diante da casa. Então alguém pergunta à criança assim, por exemplo, está vendo a sua esposa? Ou passa-lhe um objeto qualquer a ser entregue a essa pessoa? Como escreveu o Dr. Stevenson, embora os envolvidos não presumam automaticamente que a criança se lembra realmente da vida de uma pessoa em especial e queiram levar adiante o teste, a multidão reunida para assistir à prova pode fixar ansiosamente a esposa da personalidade anterior quando alguém pede à criança que a identifique. E uma criança observadora dificilmente falhará em apontar a pessoa certa. Esses reconhecimentos aparentes quase sempre impressionam os envolvidos no caso. Embora suas expectativas de que a criança reconheça pessoas de uma vida passada possam muito bem obscurecer-lhes o raciocínio, cumpre notar em sã consciência que a reação da criança durante o reconhecimento, por exemplo, um olhar perplexo ou uma emoção cálida, sem dúvida torna o evento mais intrigante para aqueles que o presenciam. Nem sempre as testemunhas afirmam que a criança reconheceu membros da família anterior. Às vezes, relatam que ela reconheceu alguns, mas não todos. Em alguns casos, os informantes asseguram que a criança reconheceu membros da família anterior quando poucos dos presentes, se algum, poderiam por inadvertência ter identificado aquelas pessoas. Isso pode ocorrer quando a família anterior toma ciência do que a criança disse antes de a família atual ir ao seu encontro e vai ela própria à casa da criança sem se anunciar com antecedência. Índica Ishvara, no capítulo 4, disse à mãe Papai chegou quando o pai da personalidade anterior veio visitar a sua família. Em outras situações, as famílias aplicam testes complementares cujas respostas exigem da criança conhecimento da vida pregressa. Por exemplo, no caso de Shanai Shumala Yong, no capítulo 4, a família antiga mostrou-lhe cinco ou seis cintos e mandou-o escolher o que havia pertencido a ele. Shanai imediatamente pegou o que havia pertencido à personalidade anterior. Tal como sucede nos testes de reconhecimento não controlados, não sabemos se os membros da família intencionalmente o orientaram na seleção do objeto certo. Em alguns casos, os pais dos sujeitos relatam que as crianças mostraram o caminho da casa da personalidade anterior. Isso aconteceu com Shanai, que após discorrer sobre a vida de um professor, encaminhou-se para a casa dos pais de um professor assassinado. Nesse caso, e em muitos outros semelhantes, nenhuma pessoa que conhecesse o caminho estava com a criança. De sorte, que não é necessário sequer considerar a possibilidade de alguém ao lado ter lhe fornecido pistas inadvertidamente. Algumas crianças também parecem detectar mudanças ocorridas depois da morte da personalidade anterior. Por exemplo, quando Sujit Shaiaratni, no capítulo 5, foi levado à propriedade dos pais da pessoa falecida, Sami Fernando, ele observou corretamente que a estrada tinha novo traçado, com sabes novas, desde o falecimento de Sami. Além disso, dirigiu-se a um local de onde uma árvore havia sido removida e perguntou, o que houve com a árvore que estava aqui? De igual modo, Gamini Jaiazena, no capítulo 5, esteve na casa da personalidade anterior, Palita Senewiratni. Após a morte deste, a família substituíra o telhado de colmo por outro de chapas de ferro corrugado e Gamini comentou que o novo era bem mais brilhante que o velho. Ao visitar a pensão onde Palita residiu quando frequentava a escola, disse à proprietária que ali, outrora, existia uma oliveira e, com efeito, uma oliveira tinha sido cortada após a morte de Palita. Em outros casos, embora a família tenha aplicado testes de reconhecimento sob condições que não julgamos adequadas, as crianças fizeram mais tarde declarações intrigantes. Após identificar a viúva da personalidade anterior, Nessipe, no capítulo 4, disse-lhe ter cortado a coxa com uma faca e ela confirmou que, de fato, o marido havia feito isso durante uma discussão. Em outro exemplo, quando Jasbir Singh, o garoto do capítulo 6, que se recusava a ingerir alimentos não-brâmanes, viu um primo da personalidade anterior, gritou, Vem aqui, Gandhiji! Alguém o corrigiu, este aí é birbal. Mas Jasbir insistiu, pois eu o chamo de Gandhiji. De fato, o homem tinha o apelido de Gandhiji, porque as pessoas achavam as suas orelhas de abano parecidas com as do Mahatma Gandhi. Essas observações espontâneas abalam a ideia de que os pais do sujeito o tenham instruído a fingir lembrar-se de vidas passadas. O conhecimento exibido pelas crianças pressupunha informações que nem os pais possuíam, além de elas terem se mostrado capazes de fazer muito mais que repetir fatos a respeito de uma outra vida. Algumas crianças também fazem reconhecimentos espontâneos, identificando uma pessoa, um lugar, mesmo quando ninguém esteja preocupado em testá-las. Em semelhantes circunstâncias, as pistas ambientais que possam ajudar as crianças a sair-se bem em testes não controlados, quase nunca estão presentes. Às vezes, isso leva à solução de um caso que, de outro modo, permaneceria em suspenso. Um exemplo é Gamine Jaiazena, do capítulo 5, o qual, durante uma viagem de ônibus, comentou que sua residência anterior se localizava numa parada à frente, induzindo assim a família a assondar as pessoas da região. De igual modo, no caso de Nessipe, Unlustaskiran, os pais não tentaram verificar-lhe as declarações sobre a existência passada até lhe encontrar a esposa do avô. Nessa ocasião, Nessipe afirmou tê-la conhecido na vida pregressa, que situava na cidade de Merzin, onde ela já havia morado. Do mesmo modo, Ratana Wongsomba, do capítulo 5, reconheceu a monja Mai-chan, convencendo o pai a ir até o templo para falar com ela. O pai ouviu, então, da monja que as informações da filha sobre uma vida pregressa eram precisas no que dizia a respeito à mulher morta um ano e meio antes do nascimento de Ratana. Neste caso, Ratana havia pedido para ir ao templo, portanto, o seu reconhecimento não pode ser a coincidência que o de Gamini sugere. O caso de Nasi Aldanaf Um caso que envolve vários reconhecimentos é o de Nasi Aldanaf, do Líbano. Muito novo ainda, Nasi descreveu uma vida passada aos pais e a sete irmãos, todos eles disponíveis para entrevistas. O menino discorreu sobre a vida de um homem que a sua família não conhecia. Afirmou que o tal homem carregava pistolas e granadas. Tinha uma esposa, bonita, e filhos pequenos. Morava numa casa de dois andares, rodeada de árvores e com uma caverna nas imediações. Tinha um amigo mudo e tinha sido fuzilado por um grupo de homens. O pai relatou que Nasi pediu para ser levado à sua residência anterior, localizada numa cidadezinha a 15 quilômetros de distância. Os pais fizeram-lhe à vontade quando ele tinha seis anos, levando também duas de suas irmãs e um irmão. A pouco menos de um quilômetro da cidade, depararam com o início de uma trilha poerenta que saía da estrada principal. Nasi lhes disse que aquela trilha ia dar numa caverna. Mas todos tocaram para adiante sem confirmar a informação. Ao chegar ao centro da cidadezinha, onde seis caminhos convergiam, o pai então perguntou a Nasi qual deles deveria tomar. O menino apontou um dos caminhos e explicou que deveriam segui-lo até dar com uma estrada que se bifurcava numa ladeira de onde avistariam a sua casa. Ao chegar no local, a família desceu e começou a perguntar a respeito de alguém que tinha morrido do modo descrito por Nasi. Logo souberam que um homem chamado Fuad, morador de uma casa perto daquela estrada antes de morrer, dez anos antes do nascimento de Nasi, parecia encaixar-se na descrição do menino. A viúva de Fuad perguntou a Nasi quem construiu os alicerces do portão de entrada da casa? E Nasi respondeu corretamente. um homem da família Farage. O grupo, então, entrou na casa onde Nasi, sem errar, informou que Fuad guardava suas armas num armário. A viúva indagou se tinha sofrido um acidente em sua residência anterior. E Nasi descreveu com minúcia esse acidente. Ela perguntou também se se lembrava o que havia deixado sua filhinha muito doente. E Nasi respondeu que a menina tinha tomado acidentalmente alguns comprimidos do pai. O garoto descreveu também, com acerto, dois outros incidentes da família da personalidade anterior. A viúva e seus cinco filhos ficaram perplexos com o conhecimento demonstrado por Nasi e se convenceram de que ele era Fuad renascido. Pouco depois do encontro, Nasi visitou o irmão de Fuad, Sheikh Adib. Quando Nasi o viu, correu para ele gritando Aí está o meu irmão Adib! Sheikh Adib pediu-lhe que provasse ser seu irmão e Nasi disse Eu lhe dei uma Cheque 16. A Cheque 16 é uma pistola de fabricação tchecoslovaca, pouco comum no Líbano. Fuad realmente tinha dado uma ao irmão. Sheikh Adib perguntou então onde ficava sua casa original. E Nasi, descendo com ele a estrada, apontou-a corretamente. E ele disse Aquela é a casa de meu pai e aquela, a próxima, o meu primeiro lar. Dirigiram-se para a última onde a primeira esposa de Fuad ainda vivia. E quando Sheikh Adib perguntou quem era ela, Nasi não hesitou e deu-lhe o nome correto. Sheikh Adib mostrou-lhe em seguida uma fotografia de três homens e perguntou quem eram. Nasi apontou um por um e forneceu corretamente os nomes de Adib, Fuad e um irmão deles falecido. Sheikh Adib mostrou-lhe mais uma fotografia na qual o menino reconheceu o pai daqueles homens. Mais tarde, Sheikh Adib foi até a casa de Nasi levando uma arma. Perguntou ao menino se era aquela pistola que Fuad havia dado para ele. Nasi respondeu que não e acertou. O Dr. Haraldson investigou o caso de Nasi e conseguiu atestar muitas das suas declarações, inclusive a informação de que a personalidade anterior tivera um amigo mudo. Descobriu também que a descrição da residência de Fuad se aplicava a uma casa na qual ele tinha vivido durante vários anos, inclusive pelo tempo em que a da cidade inacabada quando da morte de Fuad estava sendo construída. A residência anterior erguia-se junto ao atalho poerento que Nasi indicara durante a primeira visita da família à cidadezinha, atalho no fim do qual, como afirmou o menino, realmente existia uma caverna. Se neste caso as famílias recordaram os eventos com precisão, segue-se que as palavras de Nasi não são nada fáceis de explicar pelos meios normais, como nós vimos tentando até agora. O seu reconhecimento espontâneo da localização das duas casas que a personalidade anterior possuíra já impressiona por si só. Juntando-se a isso a sua capacidade de indicar corretamente a primeira moradia da personalidade anterior, a coincidência se torna uma explicação das mais improváveis. Também as informações prestadas à família de Fuad a respeito de inúmeros detalhes são notáveis. O que ele disse sobre a pistola Cheque 16 é particularmente intrigante sob vários aspectos. Um deles, o fato de tal conhecimento não poder originar-se de nenhuma pista ambiental. A presteza em fornecer os nomes dos homens na fotografia impressiona mais que os casos nos quais uma criança simplesmente aponta para um membro da família da personalidade anterior, uma vez que nenhuma pista ambiental poderia levar Nasi a descobrir os nomes que ele deu. Os informantes garantiram que o menino nunca tinha visto fotografias da personalidade anterior antes de identificá-la entre o grupo fotografado e Sheik Adib estava convicto de que, com a possível exceção de sua esposa, ninguém sabia que Fuad o presenteara com uma pistola Cheque 16. No número limitado de casos, investigadores puderam conduzir testes de reconhecimento controlados nos quais a criança pareceu capaz de identificar pessoas que conviveram com a personalidade anterior. Estes testes foram aplicados nos dois casos seguintes e investigados pelo Dr. Stevenson. O caso de Gnathleka Badewitana Gnathleka Badewitana nasceu no Sri Lanka em 1956 e quando tinha dois anos de idade começou a dizer que tinha pai, mãe, dois irmãos e várias irmãs em outra localidade. Após ouvir falar de uma cidade Talawakeli a 20 quilômetros de distância, Gnathleka passou a dizer que tinha morado ali e gostaria de visitar os seus antigos pais. Quando a menina estava com quatro anos e meio de idade, um vizinho escreveu a seu respeito para HSS Nissanka, um jornalista que redigira diversos artigos sobre reencarnação e mais tarde obteve um PHD em relações internacionais. Depois publicou um livro sobre o caso de Gnathleka do qual colhi inúmeros detalhes. O doutor Nissanka resolveu conhecer a menina pedindo a um conhecido monge budista e a um professor de uma universidade próxima que o acompanhassem. Entrevistaram Gnathleka que relatou vários incidentes ocorridos numa vida passada na cidade de Talawakeli inclusive um no qual dizia ter visto a rainha que viajava de trem. Não deu nenhum nome a não ser o de Talawakeli e o de uma irmã a quem chamava Lora vez por outra Dora. Como a rainha Elizabeth de fato viajou pelo Sri Lanka em 1954 o doutor Nissanka e seus companheiros presumiram que Gnathleka se referia a alguém de Talawakeli que morreu entre a época da visita e o nascimento da menina em 1956. Na verdade eles concluíram que a personalidade anterior devia ter falecido antes da concepção de Gananatleka tese que entretanto não subscreveríamos automaticamente. O doutor Nissanka publicou dois artigos sobre o caso num semanário popular e os três homens foram para Talawakeli a fim de investigar. Em Talawakeli o grupo encontrou um homem que afirmou que as informações dos artigos correspondiam com a vida de um membro de sua família um adolescente chamado Tilekerakni que tinha morrido em novembro de 1954. Logo depois do encontro o professor de Tilekerakni foi até a casa de Gnathleka acompanhado de dois homens que a menina não conhecia. Cada um perguntou a Gnathleka se o conhecia. A menina respondeu negativamente a dois deles mas disse ao professor sim o senhor é de Talawakeli? Depois de um instante comentou que ele a ensinou e nunca a puniu e saltou para o seu colo. No dia seguinte a equipe de investigação providenciou para que Gnathleka encontrasse membros da família de Tilekerakni numa casa de repouso ou numa estalagem de Talawakeli sem lhe contar o motivo da viagem. Gnathleka sentou-se num quarto com a mãe o monge e o doutor Nisanka que estava preparado para registrar tudo num gravador. O pai de Gnathleka e o professor de Tilekerakni postaram-se junto à porta enquanto outros observadores viam tudo de outro cômodo. A mãe de Tilekerakni entrou no quarto. O monge perguntou à menina você a conhece? Gnathleka ergueu os olhos e de repente mostrou-se riquieta ao encarar a recém-chegada. Quando perguntaram novamente se ela conhecia aquela mulher então ela respondeu sim. A mãe de Tilekerakni ofereceu-lhe um torrão de açúcar e abriu-lhe os braços nos quais ela logo se aninhou. A mulher perguntou diga-me onde eu morava? Gnathleka respondeu em Talawakeli a mãe de Tilekerakni insistiu e quem sou eu? Gnathleka cuidando para que a sua mãe não a ouvisse sussurrou-a ao ouvido da outra e junto ao microfone do doutor Nisanka mãe de Talawakeli decorrido um minuto os observadores perguntaram de novo quem era aquela senhora? Diga-nos e a menina replicou a minha mãe de Talawakeli em seguida o pai de Tilekerakni entrou perguntaram então a Gnathleka você conhece esse homem? Ela respondeu que sim e indagada sobre quem era o homem não hesitou é o meu pai de Talawakeli logo depois dele entrou uma das irmãs de Tilekerakni que o acompanhava diariamente a escola indagada sobre de quem se tratava Gnathleka respondeu esta é a minha irmã de Talawakeli aonde você costumava ir com essa irmã? perguntaram e ela respondeu a escola ao perguntarem como elas iam para a escola Gnathleka respondeu corretamente de trem a seguir entrou um homem que tinha se mudado para Talawakeli depois da morte de Tilekerakni o qual lhe perdoou e ela não o doutor Nissanka interveio você não o conhece? olhe com atenção quem é ele? mas ela reafirmou não não o conheço entraram entraram então três mulheres uma delas perguntou você me conhece? quem sou eu? Gnathleka respondeu ah você é minha irmã querida a outra perguntou e eu? a irmã que mora na casa debaixo de nós a mãe de Gnathleka perguntou-lhe a seguir quem era a terceira mulher e ela replicou a irmã na casa de quem íamos costurar todas essas informações com respeito às irmãs de Tilekerakni estavam corretas fizeram-se entrar dois homens de Talawakeli separadamente o primeiro era um amigo muito próximo da família de Tilekerakni enquanto o segundo tinha sido professor do menino falecido da escola dominical Gnathleka afirmou conhecer a ambos naquela cidade mas não forneceu outros pormenores por último o irmão de Tilekerakni entrou ele e Tilekerakni e quando os presentes perguntaram a Gnathleka se o conhecia ela respondeu colérica não insistiram na pergunta e ela teimou não não o doutor Nisanka sugeriu então a menina que confidenciasse apenas a mãe se o conhecia ou não e ela então lhe sussurrou ao ouvido meu irmão de Talawakele o doutor Nisanka pediu-lhe em seguida que falasse mais alto para todos ouvirem e ela declarou meu irmão de Talawakele quando o doutor Nisanka pediu a Gnathleka que deixasse o irmão abraçá-la ela se pôs a chorar e disse que não queria Gnathleka fez reconhecimentos dos mais impressionantes pois não apenas sabia do relacionamento da personalidade anterior com cada um dos apresentados como tinha consciência de outros fatos que não poderia deduzir unicamente das aparências ela declarou acertadamente que não conhecia pessoas que a personalidade anterior também não havia conhecido os dois homens que acompanharam o professor de Tilekeratni a sua casa e o estranho que os investigadores trouxeram para testá-la Gnathleka fez também dois reconhecimentos espontâneos mais tarde estreitou o relacionamento com o professor de Tilekeratni e certa vez quando estavam saindo juntos Gnathleka apontou uma mulher na multidão e disse eu a conheço e voltando-se para o companheiro ela foi ao templo de Talaoakele comigo o professor confirmou a informação com a mulher que de fato se mostrou amigável com Tilekeratni quando ambos cumpriam as suas devoções no templo uma outra vez Gnathleka mostrou uma mulher que se achava no meio de um grupo e confidenciou o seguinte ela está com raiva da minha mãe de Talaoakele o professor conferiu a informação com a mulher descobriu que ela era uma vizinha da família de Tilekeratni e teve alguns desentendimentos com a mãe dele mas desde então ambas haviam feito as pazes o Dr. Stevenson surgiu em cena um ano depois da aplicação dos testes de reconhecimento controlados e entrevistou membros das duas famílias além também do professor de Tilekeratni em seguida as entrevistas iniciais continuou a observar a família de tempos em tempos uma coisa que descobriu foi que Tilekeratni nunca teve uma irmã chamada Lora ou Dora ele foi colega de classe de uma menina chamada Lora quando era mais novo e teve com ela alguns contatos antes de morrer o Dr. Stevenson entrevistou a em 1970 Lora nunca tinha visto Guinanatleka por isso ele a levou sem prévio a aviso juntamente com uma de suas amigas a quem Tilekeratni não conheceu até a casa da menina perguntou a Guinanatleka já então com 15 anos de idade se conseguia reconhecer as duas mulheres ela chamou Lora de Dora confundindo os nomes tal como fez quando era criança e disse tê-la conhecido em Talauakele sem dar mais detalhes esse foi um feito notável mesmo se aceitarmos a possibilidade da reencarnação pois Lora adolescente em vida de Tilekeratni tinha então perto de 30 anos embora possamos supor que isso não difere em nada de ser capaz de reconhecer um antigo colega de classe numa reunião do colégio Guinanatleka fez o reconhecimento talvez ela tivesse adivinhado a localização de Talauakele dado o contexto do contato anterior do doutor Stevenson com a família mas a sua capacidade de fornecer o nome que nenhuma das mulheres a quem lhe haviam pedido para identificar lhe transmitira demonstra um conhecimento difícil de negar o caso de Guinanatleka era de mudança de sexo mas ela não exibia nenhum comportamento masculino muito jovem ainda os pais notaram que tinha mais traços de garoto do que sua irmã porém não em grau acentuado e como adolescente parecia-se com qualquer outra moça cingalesa típica a personalidade anterior contudo tendia a ser um tanto feminina preferia estar com as garotas e às vezes pintava as unhas gostava de costurar e preferia camisas de seda na época essas características faziam no diferente da maioria dos meninos da região o caso de Macho e Ninté o caso de Macho e Ninté de Mianmar envolve não apenas um teste de reconhecimento controlado como também uma marca de nascença experimental a personalidade anterior aqui foi uma jovem chamada Malalaiwai nascida com um problema no coração que a limitava significativamente assim ainda estava no colégio quando aos 20 anos deu entrada no hospital geral de Hangum onde permaneceu durante vários meses em 1975 submeteu-se a uma cirurgia de coração aberto e morreu durante o procedimento após a morte de Malalaiwai três de suas amigas encarregaram-se de preparar-lhe o corpo para a cremação ao fazê-lo lembraram-se do costume de marcar o corpo e usaram batom vermelho para fazer um sinal no lado esquerdo de sua nuca escolheram esse local porque não queriam que o futuro bebê nascesse com uma marca muito visível o doutor Stevenson observou que escolhendo a nuca as moças selecionaram o pior lugar possível para produzir uma marca de nascença experimental realmente impressionante visto que sinais do tipo bicada de cegonha são muitíssimo comuns e às vezes persistem até bem depois da infância treze meses depois da morte de Malalaiwai a sua irmã mais velha deu à luz a uma menina quem chamou de Macho Ninté após o nascimento a família de Macho Ninté notou que ela tinha uma marca de nascença avermelhada no lado esquerdo da nuca nessa época a família ainda não sabia que as amigas de Malalaiwai haviam marcado o seu corpo mas soube alguns dias depois quando uma vizinha contou como a mãe de Macho Ninté ignorava que o corpo tivesse sido marcado mesmo depois de dar à luz podemos estar certos de que a impressão materna a ideia segundo a qual os desejos ou esperanças da mãe tenham levado a marca de nascença no corpo do seu bebê neste caso não desempenhou nenhum papel também podemos estar certos de que a localização da marca de nascença não induziu as testemunhas a identificá-la incorretamente com o lugar da marcação pois quando o doutor Stevenson conversou com uma das amigas que haviam realizado a tarefa Ma Min 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 ou ela forneceu a localização sem saber que Macho Ninté veio ao mundo com uma marca de nascença o doutor Stevenson entrevistou também as outras duas amigas que forneceram a mesma localização Macho Ninté tinha também um sinal no peito presumivelmente de nascença mas a família não o notou por vários anos até alguém sugerir que ela deveria exibir uma marca de nascença que lembrasse a incisão cirúrgica em Malalaiuai tratava-se de uma linha fina esbranquiçada mais clara que o resto da pele que corria na porção inferior do tórax e parte superior do abdome combinava com a cicatriz de uma cirurgia de coração aberto exceto por ser mais baixa ao menos na época em que Macho Ninté tinha quatro anos de idade do que se esperaria em uma incisão dessas tão logo Macho Ninté aprendeu a falar passou a discorrer sobre a vida passada para os avós pais da personalidade anterior disse que a avó tinha sido a sua mãe e que tinha morrido quando os médicos a operaram afirmou ainda que o seu nome era Lailai e chorava quando algum membro da família enxigava-a dizendo que ela não era quem dizia ser além disso se referia a mãe como a irmã mais velha chamando o tio materno de irmão e o avô de papai o doutor Stevenson investigou o caso quando Macho Ninté tinha quatro anos três dias antes das entrevistas duas amigas de Malalaiwai uma das quais tinha marcado do corpo visitaram a família a jovem responsável pela marcação não via Macho Ninté desde que esta era bebê mas a menina mostrou-se bastante amigável com ela ao ver as mulheres ela correu para fora do portão em vez de avisar os adultos como normalmente faria e ao ficar diante delas pediu a antiga amiga que chamasse de Lailaiwai conduziu-a para junto da avó que lhe perguntou você a conhece? a isso Macho Ninté retrucou sim é claro éramos amigas quando o doutor Stevenson conduziu as entrevistas descobriu que Maimin ou outra das mulheres que haviam marcado o corpo nunca tinha se encontrado com Macho Ninté ele e o seu intérprete Wu In Mauan decidiram levá-la à casa da menina sem avisar antes a família após chegarem na casa apontaram para Mimin e perguntaram a Macho Ninté quem é ela? você sabe? a menina respondeu prontamente Mimin gostaríamos de ter tido mais oportunidades de conduzir testes semelhantes infelizmente nos nossos casos as crianças quase sempre já se encontraram com figuras importantes na vida da personalidade anterior quando surgimos em cena durante esses encontros as famílias julgam muitas vezes que as crianças reconheceram diversas personagens daquela vida mas não temos como confirmar por nós mesmos idealmente tratar um caso antes que alguém tenha reconhecido a personalidade anterior nos daria uma excelente oportunidade para elaborar os testes mas a verdade é que muitos desses casos jamais chegarão ao nosso conhecimento alguns pais não querem que outras pessoas saibam que seus filhos andam falando de uma vida passada quando o caso não teve solução e as declarações não foram verificadas ainda que não se importem que outras pessoas fiquem sabendo os pais normalmente evitam falar de um assunto em suspenso e por isso os nossos agentes em vários países não tem grande chance de ouvir falar a respeito nesses termos precisamos nos inteirar dos casos cedo o bastante para que as crianças ainda se recordem dos fatos uma vez que segundo parece a maioria delas se esquece de tudo ao completar sete ou oito anos conduzir testes quando elas estão mais velhas pode ser infrutífero existem exceções como deixa claro o teste aplicado pelo doutor Stevenson a Gnanath Leca mas em geral é imprescindível conduzir o teste quando a criança ainda é bem nova isso significa que temos de ouvir falado do caso o mais cedo possível na vida do sujeito lamentavelmente os nossos recursos são limitados e muitas vezes temos apenas uma pessoa procurando casos num determinado país se essa pessoa tomar conhecimento de um caso por intermédio de uma reportagem de jornal é quase certo que a família já o solucionou saber de outro por meio de outras conexões oferece oportunidade melhor de chegar a um caso solucionável antes da criança encontrar a família da personalidade anterior mas mesmo assim obstáculos importantes permanecem isso nos deixa às voltas com apenas um punhado de casos nos quais investigadores aplicaram adequadamente testes de reconhecimento controlados o seu número restrito não implica que os sujeitos foram os únicos a reconhecer membros da família antiga entretanto como as condições sob as quais as outras crianças fizeram reconhecimento não foram adequadamente controladas não podemos dizer com certeza que elas de fato identificaram membros da família seria de desejar que quando crianças estão tendo lembranças reais de existências pregressas pudessem reconhecer as pessoas com quem dizem ter convivido mas essas lembranças frequentemente parecem vagas incompletas e em se tratando de certas crianças só disponíveis em determinadas ocasiões se a personalidade anterior morreu há algum tempo então a aparência das pessoas envolvidas quase sempre mudou substancialmente desde a época em que aquela personalidade viveu esses dois fatores talvez expliquem porque algumas crianças não conseguem reconhecer membros da família anterior por outro lado se não aceitarmos a reencarnação como possibilidade ficaremos bastante surpresos ao ver uma criança identificar pessoas da vida pregressa sob condições controladas de certo modo os poucos casos sujeitos a testes de reconhecimento controlados confirmam os resultados de testes não controlados de muitos outros casos e constituem um tipo notável de indício toda a explicação que tenta classificar os casos como consequência de um processo normal rotineiro precisa encarar esses exemplos de crianças capazes tanto de reconhecer pessoas da vida passada quanto de dar a respeito delas informações precisas Sam o garoto citado no início do capítulo ao que parece reconheceu a personalidade anterior o avô em fotografias ao ouvir pela primeira vez falar desse caso perguntei-me se ele não poderia ter identificado a personalidade anterior na foto da escola porque já tinha visto fotos do avô quando velho examinando as fotos concluí porém que eu próprio jamais conseguiria descobrir a personalidade anterior entre os colegas de classe após ver as outras fotografias supor que uma criança de quatro anos pudesse fazer isso é ir longe demais de fato muitos dos garotos da foto se parecem com seus cabelos escuros e seus uniformes mas quer os achemos semelhantes ou não tenhamos em mente que estamos falando de um garotinho de quatro anos que apontou o seu avô na foto dizendo que era ele devemos incluir tais reconhecimentos em qualquer afirmação genérica sobre o fenômeno eles mostram que algumas crianças não apenas afirmam lembrar-se de vidas passadas como se mostram capazes de reconhecer pessoas ou lugares associados àquelas vidas exame das explicações ao tentar explicar os reconhecimentos por processos normais podemos facilmente descartar os não controlados como de pouquíssimo valor científico porque as crianças talvez tenham seguido pistas ambientais para reconstituir o que lhes pediram para reconhecer as declarações que as crianças fazem frequentemente durante os encontros mencionando por exemplo o apelido de uma pessoa ou certos detalhes de um acontecimento antigo são mais difíceis de explicar então dizemos que os informantes não se lembram bem das declarações temos também de recorrer à memória falha dos informantes para explicar muitos dos reconhecimentos espontâneos visto que se diz que as crianças fazem sobre as pessoas declarações cujo conhecimento segundo parece não poderia ter chegado até elas pelas vias normais finalmente os testes de reconhecimento controlados apresentam o maior dos desafios a explicação por vias normais Guininat Leca identificou membros da família da personalidade anterior quando os pesquisadores os foram apresentando um por um podemos concluir que ela adivinhou o relacionamento de cada pessoa com a personalidade anterior exceto pelo fato de corretamente afirmar que não conhecia o homem que a personalidade anterior também não tinha conhecido além disso estaríamos concedendo crédito excessivo a uma menina de quatro anos e meio se imaginássemos que as suas habilidades dedutivas eram suficientemente boas para capacitá-la a adivinhar corretamente todos os relacionamentos mais problemático ainda é o fato de ela ter dado também informação sobre as irmãs da personalidade anterior que não reconheceria apenas por ver isso ao lado dos reconhecimentos significa que a coincidência não é uma explicação razoável não podemos usar a memória deficiente como explicação porque os pesquisadores gravaram fitas de áudio dos testes a fraude parece ser a única explicação normal possível podemos supor que a família de Guinenatileca enganou a todos os envolvidos que as duas famílias conspiraram para induzir ao erro os pesquisadores ou que estes mesmos não relataram acuradamente os eventos tais como ocorreram nada disso é provável nada disso é provável especialmente se nos lembrarmos de que Guinenatileca foi capaz de reconhecer a mulher chamada Lora quando o doutor Stevenson atestou oito anos mais tarde de igual modo Machoy Ninté pôde fornecer o nome de uma das amigas da personalidade anterior na primeira vez que a encontrou como pistas ambientais não lhe teriam permitido saber o nome temos de supor que membros da família mentiram para o doutor Stevenson ao contar-lhe que a menina jamais ouvira o nome da mulher nos casos de testes de reconhecimento controlados a fraude é a única explicação normal viável a que podemos recorrer e não é nada razoável como nos casos paranormais qualquer das três explicações pode ser usada para justificar os reconhecimentos a percepção extrasensorial talvez permita as crianças identificar personalidades anteriores se a consciência anterior dominou a criança então pode mesmo fazer a identificação enfim se a criança é a reencarnação da personalidade anterior também pode chegar a idêntico resultado